Olá, meu nome é Rui, eu sou professor do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília e essa é a primeira aula de um curso online de percepção. A gente vai ter ao todo 18 aulas e essa disciplina existe em caráter presencial e ela é obrigatória para o curso de percepção. Então é uma disciplina de 90 horas que conta também com atividades práticas, tá certo? O que a gente está fazendo aqui nessa primeira aula é dando uma introdução ao estudo da percepção. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um geral sobre a aula, o que a gente vai ver ao longo dela. Então em primeiro lugar a gente vai ver qual é o lugar da percepção no dia a dia, ele é um fenômeno que está acontecendo a todo momento, ele é contínuo e às vezes a gente não está com conta disso, não para para pensar, então qual é o lugar da percepção no nosso cotidiano. Eu gosto de fazer isso porque às vezes tem muitos alunos que eles são de outros cursos, né? Uma vez que a gente faz isso, a gente vai entrar no aspecto um pouco mais técnico, só para a gente falar qual que é a emenda, os objetivos e o programa no curso em si, ao longo do que a gente está esperando ver nessas videoaulas. Passado isso, a gente vai entrar em aspectos centrais, que são conceitos básicos da área, que a gente precisa saber para a gente dar continuidade. Também de caráter introdutório, eu vou falar de raízes históricas e abordagens de estudo da área de percepção. Desculpe. Por fim, a gente vai falar do processo perceptual. Em parênteses aqui, eu utilizo a palavra perceptual, né? Quem leva o português um pouco mais, de modo mais rígido, né? A gente usa a palavra perceptivo, mas isso está sofrendo alterações ao longo do tempo, tem uma certa modernização. Então, eu prefiro utilizar a palavra perceptual, que fica mais próxima do inglês, que é uma língua que a gente utiliza a todo momento na literatura científica. Enfim, a gente vai falar do processo perceptual, que ele vai incluir desde o contato que a gente tem com a energia física e a transformação que a gente tem que fazer, até alguma ação orientada, motivada, consciente, que a gente venha a ter, que é o final do processo. Isso vai acontecer em todos os sentidos. Na verdade, todas as aulas vão dar conta desse processo. Já começando, eu gosto de perguntar se a gente está no lugar certo. Isso geralmente acontece no primeiro dia de aula, esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo. Então, será que faz sentido vocês estarem na frente do computador, ou então no celular, vendo um vídeo sobre percepção, sabendo que tem tantas aulas ainda por vir? Então, qual que é a relação que você mantém com a percepção humana? Então, uma aproximação legal que eu gosto de fazer são com coisas engraçadinhas, bem corriqueiras, que a gente vê quando a gente está vasculhando as redes sociais. É muito comum a gente ter contato com esse tipo de meme. Então, se a gente olha aqui, olha que lindo esse corvo. Não, olha direito. É um gatinho. Então, às vezes, num primeiro momento você vê um corvo e logo depois você vê um gatinho, né? Dependendo ou não da legenda, se você lê ou não, se alguém te fala. Então, é interessante a gente pensar que a gente tem uma interpretação de uma estimulação, de um ambiente, de uma realidade física, que ela pode ser diferente, né? Em função de outras informações, em função de outro momento que você faça essa leitura. Então, isso é legal. Outra ilusão bem bacana que a gente tem, uma ilusão nacional, né? Então, a gente está num dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil. Eu acho que até o ponto turístico mais conhecido que é o Cristo Redentor, né? Então, a gente tem uma foto de um casal aqui na figura, né? Eles estão tirando foto e, no fundo, apareceu esse cara aqui. Eu não sei se intencionalmente ou não, mas, enfim. É muito engraçado porque ele se confunde com a figura do Cristo, né? Ele está obstruindo a cabeça do Cristo, mas ele se confunde, né? E aí a gente vê um Cristo de óculos escuros aqui com pinta de roqueiro. Isso é muito massa. E a gente pergunta por que isso acontece, né? É engraçado. E quais são os fatores que levam a gente a fazer essa fusão entre essa figura que está na frente e essa que está mais ao fundo, né? A gente pode pensar tanto em aspectos mais físicos, né? Então, a cor é muito parecida, né? Ou então aspectos de experiência, ou então de alto nível da cognição que a gente tem, né? Então, a figura de Jesus Cristo que a gente tem, aquele Jesus Cristo ocidental, né? É muito semelhante com o do carinho aqui, né? Então, barbudo, cabelo comprido, né? Então, é uma ilusão que acontece. Outra ilusão que está acontecendo aqui, que eu acho muito bacana, é essa aqui. Que a gente utiliza pouquíssimas informações. Basicamente, é feito de contraste, né? Percepção de borda. Então, quando a gente olha de bate-ponto aqui, a gente está vendo um gorila. E aí a gente vai ler a legenda, né? Então, levou alguns segundos para perceber que não era um gorila andando na praia. Na verdade, é um cara que está pegando alguma coisa no chão, né? Fazendo alguma coisa. Ele tem uma mochila aqui no quadril, né? E dá a impressão que isso aqui é a cabeça do gorila, que é o braço dele, né? E tem um gorila andando. Então, com poucas informações, com basicamente percepção de borda aqui, de diferença clara e escura que a gente consegue fazer, a gente tem uma outra interpretação. E ilusões, elas são sensacionais para a gente tirar informações muito válidas sobre os sistemas sensoriais. Uma vez que eles falham, então, quando eles têm uma interpretação que é muito diferente da que a maioria tem, então, isso é uma chance muito boa para a gente saber como é que ele funciona, né? Ou então, em que situações que ele não funciona. Então, essas ilusões que a gente vê todo dia, a gente para para pensar sobre a importância desse processo. Essa ilusão aqui, ela é bem bacana também. Então, é uma ilusão de movimento, de fluxo óptico. E aqui vocês precisam fazer o seguinte exercício. Vocês precisam fechar um dos olhos. E aí, eu não sei em que distância vocês estão do monitor, do celular, mas vocês precisam fechar um dos olhos. E aí, com um dos dedos, você obstruir o corredor, né? O centro da imagem. Você vai ver, você vai perceber que a imagem, ela passa a correr mais rápido. E se você obstruir as laterais aqui, as paredes, deixar o corredor livre, a imagem, ela se aproxima de modo mais lentamente. Então, dependendo da informação que você obstruir aí, que você tamponar, a percepção de fluxo óptico, ela vai ser alterada. A sua percepção de movimento a partir de informação visual. Então, outra ilusão bacana. A gente podia ficar aqui falando, acho que o dia inteiro, desse tipo de ilusão que a gente vê nessas redes sociais. Mas, enfim, saindo dessa situação em que a gente está na nossa casa, e vendo as redes sociais, e indo para questões um pouco mais práticas e cotidianas que acontecem. Então, esse tipo de ilusão em que a gente interpreta de modo errado uma percepção, um estímulo do ambiente, ele acontece no nosso dia a dia, a todo momento. É uma questão de percepção. Comigo acontece de modo muito claro em situações em que eu percebo gato onde não tem. Eu tenho dois gatinhos aqui em casa, então eu estou acostumado a ver gato passando, correndo pelo escuro. Então, é muito comum, às vezes, eu ver um vulto, eu ver alguma coisa, eu acho que é um gato, mas, na verdade, é qualquer outra coisa que está passando. Então, a gente pode parar e pensar o que me leva a perceber uma sacola plástica, por exemplo, passando num lugar que não está bem iluminado, com um gatinho. Será que isso está relacionado com a minha experiência de vida, com questões de aprendizagem, contato prévio com esse tipo de estímulo, então isso é bem legal. E um exemplo muito bacana, bacana sim, né, muito atípico, eu diria, foi reportado, foi uma matéria do Correio Brasiliense. Essa matéria saiu no segundo semestre do ano de 2019, no caso, ano passado. A gente está gravando em início de março de 2020. Então, a matéria fala o seguinte, né, casal confunde calcinha com cobra e aciona corpo de bombeiros. Uma matéria engraçada, né, enfim, que para a gente, da área de processos básicos, é interessante para a gente analisar como que eles acontecem, né. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Isso era um casal de Uberaba, Minas Gerais, né, Tremol Mineiro, e a mulher, né, a esposa, ela percebeu que tinha uma cobra preta com chifres atrás do fogão. E aí, eles ficaram desesperados, né, e chamaram o corpo de bombeiro. Então, o corpo de bombeiro estava a caminho. Enquanto o corpo de bombeiro estava a caminho, eles ligaram mais uma vez, né, para chamar, porque era uma emergência. E chegando lá, o corpo de bombeiro, os militares, eles estavam todos paramentados, né, para trabalhar com a serpente, né, foram todos cautelosos. Uma vez que eles removeram, tiraram o fogão do lugar, eles perceberam que o que eles estavam achando que era uma cobra, na verdade, era uma calcinha. Uma calcinha preta. O azul, não sei como é que você está mostrando. Na matéria fala que é uma calcinha preta. Então, como a calcinha estava, com a iluminação que estava, no local que estava, estava parecendo que era uma cobra com chifres. E ela acionou o corpo de bombeiro, né. Ela fez certo, né, na dúvida, quando a gente está percebendo algo, né, e que pode colocar a gente em risco, um animal, uma pessoinha, tem de casa, a gente tem que chamar o corpo de bombeiro, né. Mas foi, enfim, um tanto quanto engraçado, né. Imagino que a noite do casal tenha sido muito boa, né, para a calcinha parar no fundo, atrás do fogão. Mas, enfim, um exemplo que não é engraçado, mas também está relacionado com questões que a gente vivencia. Então, a gente tem uma matéria aqui. Então, PM, confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio de Janeiro, afirmam testemunhas. Esse caso aqui, ele aconteceu em 18 de setembro de 2018, né. O que aconteceu? Esse, esse cara aqui, então, ele se chamava, Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, ele estava esperando a família. Ele era pai de família, tinha uma esposa e duas crianças. Ele morava, acho que na favela da Mangueira, no Rio de Janeiro, se não me engano. E ele foi descer a comunidade, onde tinha uma escada, para acompanhar, esperar e acompanhar a esposa com as duas filhas, né. E ele estava carregando um guarda-chuva, desses pretos, né, grandes, e ele estava com aqueles cangurus para carregar a criança. e ele foi alvejado, ele levou três tiros por policiais da UPP, lá da comunidade. Isso gerou uma revolta muito grande, gerou uma revolta muito grande. Um caso parecido aconteceu em 2010, não sei se vocês vão recordar, onde um morador também de uma comunidade, ele estava, acho que na laje da casa dele, com uma furadeira para fazer algum tipo de reparo, e ele foi, ele levou um disparo também e ele faleceu. Então, isso é um tipo de situação muito séria, né, de relacionado a políticas públicas, mas que está diretamente relacionado com processos básicos e processos da sensação e da percepção, né. Então, o que que faz, o que que leva alguém a perceber um fuzil quando, na verdade, você tem um guarda-chuva? Então, será que se a pessoa não fosse negra e ela estivesse em uma área nobre do Rio de Janeiro, isso ia acontecer? Então, quais são os fatores que eles estão envolvidos? Será que você tem fatores de ordem afetiva, emocional, aí, que faz com que você tem uma percepção que ela que ela se leva em função de estereótipos? Você pode ter uma tomada de decisão que, enfim, que ela não é acertada? Qual que é a relevância disso para o trabalho da polícia e para a segurança dos moradores de comunidade? Então, isso é algo muito importante. Então, a aluna minha de mensagem agora que ela está trabalhando justamente com um tema muito parecido, né, a gente está trabalhando com a influência de de pistas socioeconômicas, né, na percepção de cor da pele. Então, para justamente verificar isso, né, quais pistas elas podem modular essa categorização de cor da pele. É um assunto correlato. Enfim, esses exemplos, desde exemplos corriqueiros de meme na internet até essas notícias mostram questões muito relacionadas a como que a percepção ela pode ser entendida e qual que é a sua relevância no dia a dia. Uma vez que a gente trouxe, aproximou o tema e viu que ele não está só nos livros textos, a gente vai, a gente começa a nossa disciplina em si, tá? Eu queria só falar qual que é o plano de ensino. Esse plano de ensino para quem é aluno da disciplina presencial na Unib, ele está disponível no Moodle, tá? Mas, enfim, o que a gente vai ver ao longo da disciplina são propriedades de estímulos esse processamento pelos sistemas sensoriais, né? Então, cada modalidade sensorial ela codifica algum tipo de estímulo, seja químico, seja mecânico, seja eletromagnético, né? Então, como que ocorre a transformação desse sinal, né? E, além disso, como que ocorre a representação neural de propriedades de estímulos no sistema nervoso sensorial e periférico? Como que sensuações básicas nas diferentes modalidades sensoriais, né? Então, e fenômenos perceptuais que eles acontecem intra e intermodais, né? Qual que é a relação de um tipo de modalidade sensorial na outra, né? Então, é alguma coisa que a gente vai ter uma série de exemplos ao longo da disciplina. A gente vai ter também introdução às teorias da percepção e leis psicofísicas. Ao longo de todo o curso, a gente vai ter métodos experimentais comportamentais e neurofisiológicos em humanos e animais no estudo da percepção. Uma coisa que é preocupação aqui nessa disciplina é mostrar como o conhecimento é reconstruído, né? Então, uma vez que eu apresento determinado tipo de conhecimento que a gente tem já acumulado nessa área do conhecimento, a gente mostra como que ele foi alcançado, né? E, para isso, a gente vai apresentar os experimentos clássicos, esses paradigmas experimentais clássicos, tanto estudos que eles são comportamentais quanto neurofisiológicos, utilizando animais humanos e não humanos. E mesmo aqueles que não usam animais, né? Enfim, uma vez que a gente apresenta esse conteúdo de caráter básico, a disciplina de percepção de sua essência é uma disciplina básica, né? Mas ela tem uma penetrância muito grande em diversas áreas de inovação e tecnologia. Então, a gente vai tentar fazer essa ponte também. com isso, nosso objetivo vai ser desenvolver no aluno, dele lidar com fatos empíricos na área de sensação e percepção e interpretá-los conceitualmente, né? Planejar e executar experimentos simples em percepção usando metodologia apropriada. Isso aqui em aulas online fica um pouquinho mais complicado, né? Uma vez que a gente tem estudo, esses paradigmas, esses delineamentos, o aluno, mesmo online, ele tem uma noção muito boa de como que a gente consegue planejar. mas tendo em vista que a gente não tem aulas práticas aqui, fica um pouco difícil a gente operacionalizar e executar esses experimentos. Quem tiver curiosidade, um programa que eu recomendo é o PsychoPy. Ele é um programa leve, ele tem muitas atualizações, a gente consegue utilizar ele tanto por uma interface migável quanto por programação e ele é muito bacana para a gente fazer experimentos de percepção e cognição em psicologia. Ele é liderado pelo John Pierce. É uma iniciativa muito bacana. E além disso, a gente, a nossa pretensão é fazer com que o aluno tenha o seu repertório básico esse conhecimento para fazer uso dele em decisões da sua prática profissional, seja a prática profissional que for. Tá certo? Não só para psicólogo, não só para psicólogo clínico, mas para outras áreas do conhecimento também. E a gente vai ver o seguinte, os nossos módulos vão seguir uma divisão bem clássica para essa área do conhecimento, uma divisão aristotélica mesmo. Então, a gente vai ter uma introdução à percepção em que a gente está tendo essa aula de aproximação, a gente vai falar também um pouco de psicofísica, a gente vai falar também um pouco de neurofisiologia e depois a gente entra nos sentidos, nas modalidades sensoriais. A gente vai ficar um bom tempo falando de visão e de audição, depois a gente fala de sentidos da pele e a gente fala de sentidos químicos também, para lá dar o fato. Boa parte do nosso curso ele fica centrado aqui em visão e audição. Isso, embora acho que às vezes tenha um viés meu, porque eu sou da área de visão, se a gente pegar todos os livros textos, eles vão ter mais conteúdo dedicado à visão e audição. Isso reflete um conhecimento na área que ele está mais acumulado nessas modalidades sensoriais. Por dois motivos, principalmente. A gente tem maior controle experimental, quando a gente está falando de estímulos visuais e auditivos e existe um certo consenso de que esses dois sentidos são muito importantes para a nossa espécie. Então, você tem uma simetria e um desbalanço entre esses dois sentidos e os outros. Está certo? Em qualquer um desses módulos que a gente estiver estudando, a gente vai ter alguns tópicos translacionais que a gente vai trazer, tentar trazer em toda a aula. Então, um deles a gente até falou hoje já, então ilusões. Ilusão é um jeito muito divertido de a gente pensar como que os sistemas sensoriais funcionam e falham. Então, outra coisa que eu já mencionei são métodos e experimentos clássicos em todos os conteúdos. Algo que eu gosto de trazer são aspectos clínicos e agnosias. Então, a gente estuda os processos que eles ocorrem de modo em população típica, em desenvolvimento típico. Então, uma vez que a gente sabe como que é esperado com que eles ocorram, a gente pode passar a estudar também e fazer inferências de quando eles não ocorrem de modo típico. Então, a gente entra em aspectos clínicos, em condições neurológicas, em doenças mentais, em as agnosias. Agnosias são muito importantes para a gente estudar como que função da percepção elas, de fato, elas ocorrem. Então, em quase toda aula a gente vai ter algum tipo de agnosia que é quando a pessoa tem uma incapacidade ou então uma dificuldade para ela perceber alguma coisa. Então, a gente tem agnosias muito específicas para movimento, para forma, para face, para música e a gente vai ver isso. A gente vai ver alguns aspectos do desenvolvimento que são importantes e também trazer questões de aplicabilidade, cotidiano e de tecnologia. Esse curso aqui ele tem como bibliografia básica esses três livros. Então, a gente tem Sensação e Percepção que é do Schiffman, um livro muito bom, principalmente para a parte mais comportamental, psicofísica. Ele está um pouco desatualizado, ele é de 2005, essa versão brasileira. A gente tem esse livro do Roberto Lentz, 100 Bilhões de Neurônios, a segunda edição, que ele traz uma visão um pouco mais de ciências médicas. Ele é bom para a parte inicial de cada módulo, onde a gente está falando bem de neurofisiologia sensorial. E o livro que eu gosto muito é esse Sensação e Percepção. Essa aqui é uma imagem da nona edição, mas eu sei que a gente já tem a décima, não sei se tem a décima primeiro, chequei. Ele é um livro muito legal, muito atualizado, ele sempre tem novas edições e técnicas muito recentes, papers muito recentes e relevantes para a área e a leitura dele é muito boa, é uma leitura clara, mais sucinta, objetiva. Tem a barreira do inglês, mas é um livro bem bacana. Além disso, para quem faz o curso presencial, na UNB a gente tem a plataforma Aprender, que é um módulo institucional. Então, materiais didáticos, indicações de referência complementar, eu deixo tudo aqui no Moodle. Para quem não faz o curso presencial, o meu grupo de pesquisa, ele alimenta e ele produz, ele fomenta a divulgação científica na área de percepção, sensação, percepção e cognição, que é esse site que eu percebo, eu percebo.nb.br, em que a gente tem material de divulgação científica lá. Eu acho que daqui a alguns, em pouco tempo, a gente vai conseguir ter um curso inteiro na modalidade de post também. Então, além do curso presencial, além do livro, texto, além da, que a gente está passando, a gente vai ter, vocês podem estudar por meio de post e também, aqui vocês conseguem ter acesso às contas do Spotify e do Anchor que a gente tem. Então, os textos, eles têm a versão em áudio dele. É outro modo que você pode também ter contato com o conteúdo desse curso. Tá certo? Além disso, eu já indico alguns periódicos aqui, que vocês podem, enfim, dar uma olhada depois. Esse o Iperception e o Frontiers em Human Neuroscience aqui, eles são open access, então você não precisa estar em uma universidade, você abre os periódicos, tá? Esse Psychology Neuroscience é um periódico internacional, mas ele foi fruto de uma, fomentado por uma, uma sociedade científica que é nacional. Então, fica aqui algumas dicas para quem tiver algum interesse. e quem está assistindo esse vídeo é aluno da UNB e está fazendo a disciplina de percepção, vocês podem acompanhar todo, todo o contato vai se dar por meio do Mudo. Então, o cronograma está lá, o plano de ensino está lá, lá a gente tem um fórum, a gente troca mensagem, o material está lá e vocês podem procurar a disciplina de percepção dentro das disciplinas do Departamento de Processos Psicológicos Básicos e vocês podem se inscrever por meio dessa chave aqui, Percepcal, Sentiu sem cedilha, certo? Minúsculo. Agora a gente começa de verdade, vamos começar a falar de percepção, introdução à percepção. E o meu primeiro slide, ele parece um slide de coach, coach quântico, você acredita em milagre? Bem chamativo. Então, na verdade essa ponte com aspectos da sensação e da percepção que ele fez, o primeiro a fazer não foi eu não. Eu tenho um registro que até no livro do Schiffman esse registro ele está transcrito que esse pesquisador aqui, o Richard Gregory, ele faz, ele fala que ele compara o fenômeno da visão com quase um milagre. Só um parêntese, o Richard Gregory que ele faleceu em 2010 ele foi professor da Universidade de Bristol no Reino Unido. Ele foi um cara muito importante para a área. Ele começou a carreira dele trabalhando num laboratório militar. Ele fazia parte de uma ramificação de processamento de sinais, penso eu, de radar, essa coisa, da RAF, que era a Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. e depois disso ele foi trabalhar com percepção. Ele tem importantes contribuições em percepção do espaço, ele se contrapôs as visões que elas eram mais ecológicas, gibsonianas, de percepção do espaço. Ele foi o fundador, o editor fundador da revista Perception, que é uma revista muito importante para, enfim, um cara que contribuiu bastante. Mas por que que ele fazia essa ponte? Porque ele falava que era quase um milagre. no caso ele falava da visão, mas aqui eu vou expandir o processo para outros sentidos. Se a gente olhar essa cena aqui, ela é uma cena complexa, bem complexa. Aqui a gente está num período de carnaval na cidade de São Paulo. E a gente está vendo uma muvuca aqui, então cheia de cor, a gente pode se imaginar nessa cena aqui. A gente pode pensar que tem diversas pessoas passando por você, esbarrando em você, deixa a cerveja cair em você, então você está escutando pessoas conversando, música, e você está vendo cor, você está vendo brilho, você está, enfim, é uma inundação de estímulos do ambiente. E sem se dar conta disso, a gente consegue codificar e dar sentido sem um esforço cognitivo que ele é consciente, que a gente precisa parar para pensar, nossa, eu tenho, o que é aquela coisa colorida que eu estou vendo? O que é essa coisa que está se movendo? Então, não, isso acontece de modo automático. E se a gente for parar para pensar, e vamos pegar só a visão, por exemplo, eu vou fazer algumas pontes mais com a visão porque vai ser o próximo, o primeiro módulo que a gente vai ver sobre a visão. e como eu estou trabalhando com slide aqui, fica mais fácil ilustrar. O que a gente percebe por meio da percepção visual, na verdade, a gente tem uma faixa pequena de espectro eletromagnético que ele vai entrar para um orifício muito pequeno, bater no fundo do olho uma superfície plana que a gente chama de retina e a retina ainda, quando a luz passa pela retina ela vai atingir as células que vão transformar energia eletromagnética em sinapse, energia eletroquímica, ela vai passar por toda uma série, uma cascata de outras células e pequenos vasos, então a luz ela vai atravessar esses vasos, essas células para poder ativar essas células. Não bastasse isso, na retina você tem um lugar onde você não tem células fotossensíveis, que é o que a gente chama de mancha cega, onde o nervo óptico vai começar. E ainda como uma câmera, como é uma projeção ótica, a imagem é formada de cabeça para baixo. Então, você tem uma imagem levemente diferente da outra projetada em cabeça para baixo, que está lá na retina, distorcido com um buraco no meio da mancha cega. E a partir disso, a gente consegue ter uma percepção muito coerente e organizada de um mundo em cor, em movimento, com brilho, com forma. de um mundo isso é uma, eu acho que o sistema visual em si, ele é uma das engenhocas mais brilhantes da evolução. Enfim, a gente puxa essa ordem nessa disciplina aqui, mas o modo como a evolução trabalhou para a gente fazer esse processo foi de uma beleza muito grande. isso a gente tem que levar em consideração o quanto de informação está sendo computado simultaneamente para a gente ter uma percepção que ela é muito adaptativa para a gente. Uma vez que a gente faz esse exercício de pensar o quão complexo é esse processo, eu quero passar para alguns processos, alguns conceitos básicos que são muito importantes. Então, a maioria dos livros na Ásia se chama sensação e percepção. O livro do Schiffman tem esse nome, o livro do Goldstein tem esse nome e outros livros também, o livro texto de percepção vão carregar esse nome, sensação e percepção. Esses dois conceitos são muito relevantes para a gente dar conta dessa disciplina, tá certo? Então, a gente vai começar falando deles. Sensação sensação tá ligado com o processo de detecção da energia física do ambiente e codificação em sinais neurais. O processo de sensação tá muito ligado do contato com o meio externo, o mundo físico e o sistema nervoso periférico por meio de células sensoriais. essas células elas são elas são diferentes e elas conseguem codificar, traduzir essa energia do ambiente, né? Então, essa transformação de energia seja energia mecânica dos pulsos sonoros, seja energia eletromagnética da luz, tá? Energia mecânica que a gente tem de pressão, textura, né? O tato, né? Isso tá relacionado com a sensação. Então, essa detecção, essa responsividade à energia do ambiente e essa transformação em sinais neurais. Esse processo aqui, ele tá muito ligado a um tipo de processamento, uma modalidade que em processos cognitivos a gente chama de processamento ascendente, ou então bottom-up, né? De baixo pra cima. Quando as informações de baixo nível que a gente chama ou seja, aquelas que estão mais relacionadas a um processamento mais elementar e básico vindo desse input sensorial da informação do ambiente, a gente chama de processamento bottom-up. Esse é o conceito que ele deriva desse conceito de sensação e que é utilizado em outras áreas da psicologia. A gente ainda tem o conceito de percepção. Então, uma vez que ocorreu a detecção e ocorreu uma codificação, essa transformação em sistema elétrico, a gente vai pegar essa informação e a gente vai processar ela. A gente vai selecionar, organizar e interpretar. Então, esse processo aqui está mais ligado com funções que são corticais, que estão mais ligadas ao sistema nervoso central. Então, uma vez que esse sinal foi traduzido, como que a gente vai dar sentido a ele? Então, qual vai ser a simbologia? Como vai ser organização e seleção? É por isso que esse processo aqui, a percepção, está ligada a uma modalidade de processamento que a gente chama de top-down ou então descendente. Está certo? Então, quando você tem aspectos que são de mais alto nível de processamento, então, no caso, a gente está falando da percepção, mas quando a gente fala de processo top-down, descendente, a gente pode falar de processos mais organizados, mais complexos, que dependem de áreas de processamento que são multimodais, que levam em consideração memória, expectativa, emoção, que vão influenciar o modo como a gente está recebendo essa informação do input sensorial. Então, resumindo, sensação, detecção de energia física no ambiente, purificação de sinais neurais, e está ligado, associado a um processo ascendente ou então bottom-up. E a percepção relacionada à seleção, organização, interpretação das sensações, que está relacionado, faz parte de um processo que a gente chama de top-down, ou então descendente. A gente está fazendo essa distinção entre percepção e sensação aqui, mas a gente faz, e enfim, são, a sensação, são duas funções mentais que elas ocorrem, separadas, em algumas condições clínicas e de laboratório, a gente consegue separar isso. Então, para o laboratório, quando a gente vai, quando a gente vai estudar, por exemplo, luminância, frequência espacial, a gente consegue estudar aspectos da sensação e a percepção é a mesma coisa, tá certo? Algumas condições neurológicas vão afetar a sensação e não a percepção e vice-versa. Mas, na prática, esses processos se interagem, tá certo? Um professor meu, ele sempre perguntava, né, onde que a sensação termina e a percepção começa? então a gente pensa numa certa linearidade entre o, da sensação até a percepção. E onde que está essa, onde que um termina e o outro começa? Na verdade, a gente não, não, não sabe dizer. Essa divisão aqui, ela é muito didática. Então, dentro da nossa cabeça, isso não ocorre. A gente faz isso por, de modo geral, os conceitos, eles são, eles são criados para lidar com, para lidar com limitações cognitivas que a gente tem. Então, de, de modo, na prática, em processos complexos, do dia a dia, essas duas funções, elas estão em brincadas. É difícil a gente fazer uma divisão onde, onde que a sensação termina, onde que a percepção começa, tá certo? É um processo contínuo, a gente tem que entender assim. Tanto é que algumas áreas vão trazer a, a, o conceito de senso-percepção. Então, você já engloba esses dois conceitos juntos. Isso é muito comum em áreas mais, mais clínicas, na psicopatologia, por exemplo. Tem um, uma citação, é, desse professor, Robert Brough, que eu nem cheguei a checar, aliás, eu chequei, só que, enfim, eu não vi nenhuma obra dele, de fato. Então, eu não sei se, de fato, essa citação é desse professor aqui, que ele é da Universidade de Michigan. e é da área de música, ele é um tenor, ele dá, ele dirige óperas e tal. Então, a gente está falando de percepção auditiva aqui, né? Mas essa citação que a gente está atribuindo a ele, é muito bacana para a gente ver essa relação entre a sensação e a percepção e a interação desses processos top-down e bottom-up, né? Ascendente e descendente. Porque, às vezes, um pode se sobrepor ao outro, tá certo? Aquele exemplo que eu dei, que eu vejo gato em todo lugar, a gente pode ver como um processo top-down, descendente, das minhas experiências, expectativas, que estão influenciando no input sensorial que está chegando. Então, isso dá percepção a muito disso, da gente saber lidar como que essas duas forças, dois tipos de processamento, eles estão interagindo. Então, aqui fala o seguinte, a percepção é uma clash, é como se fosse uma briga, um embate da mente do olho. O olho acreditando no que vê e a mente vendo no que acredita. Então, mais ou menos, é ilustrativo dessa interação de processos do coronar com top-down. Outra ilustração dessa interação, que é muito interessante, aqui a gente volta para os memes. São, a esse meme aqui. Então, aqui a gente tem os cachorrinhos e a gente tem os bolinhos, os muffins. E a gente acha engraçado, porque, enfim, acaba que as fotos dos bolinhos parecem com o do cachorrinho. E, para a gente, é muito fácil a gente fazer uma distinção do que é um bolinho e do que é um cachorrinho. Está certo? Para a gente, isso é muito tranquilo. mas, se a gente pegar um sistema de reconhecimento de padrões computacional, ele não vai ter tanta facilidade quanto a gente. Porque os aspectos físicos do ambiente, do estímulo, eles são muito semelhantes. Está vendo? Então, você pega aqui, parece que tem dois olhos e aqui tem um focinho, muito parecido à coloração, está certo? brilho. Então, o input sensorial, ele guarda uma mesma organização e propriedades físicas. O que vai fazer com que esse processo seja muito fácil para a gente é porque a gente leva em consideração esses aspectos de alto nível, de organização perceptual, que eles são influenciados por questões de aprendizagem e contato prévio que a gente já teve com essas duas modalidades aqui de estímulo. Então, a gente está falando como que um processo pode influenciar na nossa saída, na nossa resposta que é a percepção acurada de um cachorrinho ou então de um bolinho. Beleza? Uma vez que a gente trabalhou esses conceitos centrais, eu gostaria de falar porque a gente estuda sensação e percepção. Então, eu trouxe quatro razões aqui. a primeira delas quando a gente estuda sensação e percepção a gente tem um conhecimento do ambiente e de nós mesmos. É muito interessante a gente saber, por exemplo, por que a gente percebe esse copo aqui como amarelo. Tá certo? E esse exercício é muito legal. Se a gente for para uma situação mais extrema, por exemplo, se você resolver que você vai vendar os seus olhos e você vai passar três horas com os olhos vendados andando pela sua casa, você vai ter um alto conhecimento sobre o quanto que a visão é importante em questões que você não imaginava e como que você pode utilizar outras modalidades sensoriais que você não utilizava para determinar as tarefas. Então, todo conhecimento aqui, a gente vai partir de um conhecimento da estimulação física e de como que a gente responde a ela. Então, a gente está tendo conhecimento sobre o ambiente e sobre nós mesmos. Isso é muito interessante. Isso pode influenciar a gente em questões práticas e decisivas da interação cotidiana com o ambiente. Está certo? Se a gente for pensar o seguinte, se a gente sabe como que o olfato e o paladar eles interagem, por exemplo, para a nossa percepção de gosto e como que, às vezes, algumas campanhas publicitárias e departamentos de marketing utilizam isso para alterar o nosso comportamento de decisão de compra, isso pode modular a gente para questões práticas da nossa interação cotidiana. Então, quando a gente passa pela, sei lá, por uma loja que tem um cheiro muito peculiar, esse tipo de associação ele foi intencional. E se a gente sabe como isso acontece, isso pode fazer com que a gente tenha tomado a decisão de compra e que ela seja mais consciente, por exemplo. Se a gente pegar outras questões práticas também decisivas, a gente pode pensar de planejamento do trânsito. Então, a gente precisa colocar sinalização. Essa sinalização ela tem que ser pensada no motorista e no pedestre. Então, pensando a velocidade de uma via, a que distância que uma sinalização ela tem que estar? Em que cor que ela tem que estar? A gente tem que pensar que você não pode deslocar recursos cognitivos demasiados para tirar esses recursos da pessoa enquanto ela está dirigindo, porque você pode colocar ela em uma situação de risco. Então, outra situação de risco no trânsito, por exemplo, se a gente pensar em ambulâncias. Ambulâncias estão tanto um sinal sonoro quanto um sinal luminoso. Se a gente pega o sinal luminoso, geralmente a gente vê vermelho e a gente vê o azul. Então, são cores que elas estão no extremo do espectro de luz visível. Então, isso tem alguma influência para quem tem algum tipo de dificuldade visual, de percepção de cor. Ou então, até mesmo o sinal sonoro. Esse sinal sonoro, ele tem que ter tanto altas quanto baixas frequências sonoras. se a gente pensar em pessoas idosas, à medida que elas vão envelhecendo, a sensibilidade delas para frequências altas, para sons agudos do sinal sonoro, passa a ser menor. Então, é possível que uma pessoa idosa não perceba um som agudo se uma ambulância só tem esse tipo de som. Então, isso tem que ser pensado para esse tipo de finalidade. Se a gente pensar todas as questões, enfim, cotidianas envolvidas, se a gente pega um telefone desse, por exemplo, o modo como cada aplicativo foi construído, possivelmente você teve o que na engenharia eles chamam de fatores humanos, em que eles vão estudar a usabilidade. Então, a usabilidade leva em conta, muito em conta, aspectos da percepção, para ver como que fica mais fácil você explorar um determinado aplicativo. Isso acontece, por exemplo, com qualquer objeto que a gente interage. Então, uma jarra, um copo, por exemplo, até objetos de alta complexidade. Se a gente pega um painel de um avião, por exemplo, ele é muito complexo, e às vezes a chance de você ter um erro humano, se você tem um painel que ele não é de fácil interpretação, ou então que você consiga ter uma percepção clara, que pode induzir a erro, isso pode ter efeitos que são catastróficos. então a gente pode pensar nessas e uma série de outras questões práticas e decisivas que a gente tem no nosso dia a dia. Além disso, a gente consegue, isso a gente já vai para o terceiro ponto, identificar, realizar a identificação e tratamento de condições clínicas que envolvem a sensopercepção. uma crítica que eu geralmente faço à neuropsicologia de modo geral, à neuropsicologia brasileira, uma crítica construtiva, é que a gente foca muito pouco na avaliação de baixo nível de processos básicos, psicológicos de mais de baixo nível. Então, você tem um papel que ele é as pessoas avaliam memória, avaliam linguagem, você tem instrumento para isso, mas poucos são os locais ou então os profissionais que eles estão interessados em avaliar, por exemplo, questões relacionadas à percepção de cor, por exemplo, então sensibilidade ou contraste, sabe? E isso é interessante, se a gente for pegar sensibilidade ou contraste mesmo que eu estava falando, pode servir como um marcador subclínico para uma série de condições neurológicas, de saúde e de doença mental. Então, a gente tem uma, por exemplo, a gente tem uma alteração de faixas de frequência espacial aqui, de pessoas com diabetes mellitus, por exemplo, tipo 2, a gente tem uma alteração de sensibilidade ou contraste para quem tem esquizofrenia, então tem algumas condições para autismo, se a gente pega autismo também a gente pode, se a gente tem percepção de alteração de percepção de cor, de varredura ocular, então a gente pode pegar uma série de alterações, uma vez que a gente conhece como que ocorre em uma população típica com desenvolvimento normal, a gente consegue fazer relações com populações clínicas, então, por exemplo, quem está dentro do espectro da esquizofrenia tem todas aquelas alterações qualitativas e quantitativas de percepção visual e outras que a gente não conhece, percepção de movimento, por exemplo, então, essa parte de identificação e tratamento de condições clínicas da ciência e percepção é muito interessante para quando a gente está em um curso de sensação e percepção, principalmente para quem é da área da saúde. E, além disso, isso da sensação e percepção está relacionado com questões acadêmicas e curiosidade científica. Como eu disse anteriormente, essa área por natureza é uma área básica e a gente não pode deixar de estudar alguma coisa só pelo fato de ser básico, então, se colocar num segundo plano. Uma ciência básica, ela funciona basicamente pela curiosidade científica que as pessoas têm. E a curiosidade é o que faz a gente ser humano, é uma das coisas que faz a gente ser humano, é o que a gente tem de mais nobre, se a gente for pegar tanto craque de futebol, se a gente for pegar tanto artista, se a gente for pegar tanto cientista mesmo, a gente está falando de curiosidades curiosidades que cada um tem em seu campo e de resolução de problema. Então, quando você tem um problema e a resolução de problema disso. Então, essa curiosidade que ela vai permear tanto filosofia, ciências básicas e as artes, ela é muito da, da, que traz da nossa humanidade. E a gente nunca sabe quando que, que essa curiosidade, que ela tem inicialmente uma finalidade para preencher alguma lacuna do conhecimento científico, ela pode vir a ser útil, né? Um exemplo muito legal e ao mesmo tão triste que a gente pode dar é agora, essas videoaulas que eu estou gravando, eu acho que o grande motivador foi que a gente está em uma pandemia mundial do coronavírus, a gente está em início de 2020. e tudo indica que a vacina para o covid-19 ela vai ser ela vai ser desenvolvida mais rápido do que em outros em outras pandemias que a gente teve, em outros em outros vírus que apareceram. Isso muito possivelmente porque já tinham pessoas que estavam estudando a estrutura genética, epidemiologista, virologista do covid-19. Então, era uma questão básica de curiosidade que ela vai ter uma aplicabilidade. Então, eu espero que enfim, eu no futuro vendo esse vídeo eu tenha boas notícias. Enfim, uma vez que a gente falou o porquê isso da sensação e percepção e a gente viu os motivos, é interessante a gente fazer uma ponte com o que a gente estava fazendo falando no início da aula. Porque quando eu estava trazendo aqueles memes e tal, aqueles exemplos, que a gente que a gente não para para pensar na percepção e na sensação. Então, isso acontece por alguns motivos. Por que que a gente às vezes é muito comum a gente parar para pensar em aprendizagem, então é memória, que são processos que demandam um esforço cognitivo, mas já a percepção ela ocorre sem esse esforço cognitivo consciente. Obviamente que a percepção ela recruta recursos que eles são de processamento de informação. Então, a gente tem que ter esses recursos cognitivos aí da percepção. Mas eles ocorrem sem o esforço que ele é consciente. Quando a gente está fazendo uma, está engajado em uma atividade de memorização, por exemplo, a gente tem que se esforçar e aquilo é penoso para a gente. Quando a gente está percebendo alguma coisa, a gente só percebe. então parece que não tem esforço. Pelo menos não tem esse esforço consciente, deliberado. Além disso, a percepção acontece de forma contínua. Ela começa quando você nasce, ela vai terminar quando você vai morrer. Então, não tem um processo de início e fim que você vai perceber. E outra coisa que acontece é que a percepção parece para a gente alguma coisa muito clara, muito certa. verdadeira, alguma coisa muito tangível. Então, a gente pega algum objeto, um livro, por exemplo, e você não questiona a cor ou então o peso desse, ou então a textura. Parece tudo muito certo. E não é bem assim. A gente vai ver isso ao longo dessa disciplina. Então, o resultado da gente ter um processo que ocorre sem esforço cognitivo, de forma contínua e que parece muito tangível, é que a gente toma o output do sinal de entrada, essa resposta comportamental como alguma coisa certa. E, como eu disse, não é isso que acontece. A gente não tem essa correspondência entre o mundo interno, o mundo psicológico, aquele que a gente percebe, e o mundo externo, o mundo físico. Um exemplo muito didático que a gente acha em todo livro-texto é essa ilusão aqui de Miller-Layer. Tá certo? Nessa ilusão o que acontece? A gente tem essas três retas aqui, que elas têm o mesmo tamanho. Aqui a gente tem uma reta perpendicular para a gente medir isso. Então, elas têm o mesmo tamanho. Se vocês medirem na tela de vocês, vocês vão ver que ela tem o mesmo tamanho. Mas, a setinha, essas setinhas aqui direcionais, em função da posição dela, se ela está para fora ou se ela está para dentro, vai fazer com que a gente perceba essa reta aqui como maior ou então como menor. A gente sabe que elas são do mesmo tamanho. Conscientemente a gente sabe, a gente vai lá e mede. No entanto, a nossa percepção é clara, então, parece que essa aqui é maior. O que a gente está vendo aqui é um exemplo de não correspondência entre essa realidade física e a nossa realidade psicológica. E a gente vai trabalhar muito isso ao longo do curso, porque nem tudo que a gente está percebendo esconde isso com a realidade física. então, essa não correspondência pode acontecer de momento para momento, de pessoa para pessoa, de espécie para espécie, de situação para situação. E é o nosso objetivo, a gente ver quando que existe uma maior ou menor correspondência. Um exemplo muito bacana também dessa não correspondência é essa ilusão aqui que a gente está vendo. então, a gente está falando que seu cérebro tem o poder de mudar a direção do trem. A gente olha e algumas pessoas percebem o trem indo em direção ao túnel, outras saindo em direção ao túnel. E a gente pode, enfim, eventualmente mudar a direção do trem. A gente tem, dependendo de onde a gente olha, então, para que a gente se esforça. Então, isso é é uma ilusão muito interessante. Um aluno meu falou em aula esses dias que ele percebia o trem só entrando no túnel, que geralmente é a visão que ele tem quando ele pega o metrô aqui em Brasília. Então, a gente pode pensar que fatores de aprendizagem, de contato prévio com esse estímulo nesse sentido, nessa orientação pode influenciar a percepção que ele vai ter. Então, ele tem uma maior chance de perceber o trem caminhando em direção ao túnel e não saindo dele. Tem uma ilusão clássica também que é muito semelhante a esse. É uma da bailarina que ela gira em sentido horário. A gente percebe ela gira em sentido horário ou anti-horário, sendo que a estimulação física ela não não tem uma alteração da estimulação física. O que acontece é a interpretação que a gente faz dessa percepção de rotação desse movimento. Eu recomendo para vocês para pensarem nessa questão de não correspondência entre o mundo interno e o mundo externo, esse TED Talk do professor Donald Hoffman que ele se chama a gente vê a realidade como ela é. Então é um TED Talk e a gente consegue colocar uma legenda ela está em inglês mas a gente consegue colocar uma uma legenda em português por autotradução e está muito está muito bom. Está certo? Para quem tem dificuldade com a língua. O professor Donald Hoffman ele é um professor da Universidade da Califórnia em Irvine e ele trabalha com o nível de ciência computacional a partir de modelagem e ele tem uma perspectiva evolucionista evolutiva da percepção e ele trabalha com a ideia de que a nossa percepção ela não tem uma correspondência direta com o mundo como ele é. então o modo como a gente está percebendo enfim as pessoas as árvores o mundo em si não necessariamente ele condiz ou então ele se assemelha com a realidade física de modo como ele é. Ele faz um grande paralelo que na verdade a nossa percepção ela trabalha com uma interface de um computador então quando a gente tem uma interface na tela do nosso computador a gente sabe que os processos do computador que é bits que estão sendo computados enfim memória código de programação binário a gente não tem acesso a isso tá certo? No entanto a gente tem uma interface simplificada que ela é adaptativa pra gente porque ela faz com que a gente execute as atividades que a gente tem que fazer e isso seria mais ou menos o que acontece com a percepção então a gente tem uma interface que ela ela visa a adaptação ao meio e não uma acurácia então é uma visão muito legal pra gente ter da percepção eu recomendo vocês assistirem esse TED Talk agora a gente vai passar pra um ponto em que a gente vai ver as raízes históricas e abordagens de estudo aqui eu vou ser bem breve porque enfim principalmente pra quem é da psicologia já deve ter ter visto alguma das abordagens e mesmo essas bases epistemológicas são bases epistemológicas gerais de todas as ciências assim que embasaram a ciência moderna então alguém deve ter visto em algum momento e caso não a gente tem bastante referência aí tá certo a percepção em si ela é um dos fenômenos acho que mais intrigantes da da humanidade então como que a gente consegue traduzir o mundo físico no mundo psicológico como que a gente consegue interpretar essa realidade e a gente tem registro muito antigo acho que a gente pode retomar aqui a 300, 400 antes de Cristo com Aristóteles então Aristóteles né que a gente começa a ter registro escrito sobre essa indagação esse questionamento que a gente tem sobre os processos de percepção tá o Aristóteles ele é tido como primeiro cientista natural que ele vai falar que a gente adquire o conhecimento por meio dos sentidos então ele vai falar da importância dos sentidos para a gente ter uma concepção de realidade e ele traz essa importância dessa descrição da natureza cuidadosa ele é tido como o primeiro empirista e ele que vai fazer uma divisão muito clássica e que ela permanece até hoje inclusive no nosso curso que é essa divisão dos cinco sentidos visão, audição olfato, tato, paladar e ele vai embasar ele vai ele vai influenciar filósofos até o século 16 aqui quando a gente tem uma escola de pensamento filosófica é uma grande escola com muitos nomes que ela é chamada de empirismo então ela vai tratar a experiência sensorial como fonte de conhecimento então toda a verdade ela é alcançada alcançada por meio da sua aprendizagem seu contato com o mundo externo você tem o John Locke aqui que ele vai ter aquela máxima dele aquela grande comparação que ele faz do homem com uma tábula rasa então a gente vem ao mundo com uma folha em branco que ela vai sendo preenchida com o nosso contato com o mundo externo e a fonte do conhecimento está aí então a gente vai ter uma série de filósofos empiristas que trazem desculpa no cerne essa ideia e o empirismo ele vai influenciar por sua vez a ciência moderna e as ciências naturais então você essa observação sistemática cautelosa da realidade física da realidade natural ela vai ser a base para as ciências naturais e para os primeiros físicos e fisiologistas lá do século 19 aqui você tem a investigação de problemas relacionados a ciência de percepção então uma ciência natural que ela está ela é nascente ainda você tem processos físicos naturais que eles eles são vistos de modo ainda ainda não separado você não tem uma distinção de áreas como a gente tem hoje com o processo da psicologia então você tem aqui por exemplo o 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 estava na em áreas de ciências naturais então o início do conhecimento de produção de conhecimento e teorias que foram muito relevantes e importantes eles se deram principalmente na na Alemanha as universidades alemãs aqui no século 19 elas se pontavam grandes nomes principalmente para ciências naturais e boa parte dessas temáticas aqui elas estavam associadas com o que a gente vê hoje na na psicologia na área de processos básicos a gente pode entender que o próprio Wundt que é tido como pai de psicologia ele é tido como um desses físicos e fisiologistas o Wundt ele tinha formação médica dentro das ciências naturais quando ele começou a carreira dele ele trabalhava com concentração de sal na ureia bem diferente dos estudos que ele posteriormente ele foi fazer até mesmo o grupo aquela grande leva de pesquisadores de pensadores que estavam concentrados na universidade de Leipzig naquela época que fundaram a psicologia e foram importantes Wundt Feckner Weber eles tinham uma formação em ciências naturais físicos fisiologistas matemáticos então isso aconteceu mais provavelmente falando de Wundt ele foi responsável pela ele teve uma contribuição política muito grande porque ele foi um grande nome para fazer com que a psicologia fosse vista enquanto uma área de conhecimento autônoma então lá em Leipzig na universidade de Leipzig ele conseguiu um laboratório que depois se transformou num bloco todo ele tinha uma força política para fazer com que o curso fosse reconhecido o laboratório dele foi o modelo do laboratório dele foi replicado em diversas partes do mundo em décadas subsequentes a inauguração do seu laboratório na Alemanha e ele formou muita gente que foi trabalhar com psicologia experimental investigando processos da sensação e da percepção na Europa e na América do Norte então a gente pode pensar que ele tem essa importância política e a importância da ciência básica mesmo ele estruturou um método a introspecção que depois nos mostrou um método tão tão válido assim para estudar processos básicos mas enfim que foi um método que propiciou com que a psicologia ela fosse vista e fosse estudada como uma ciência natural então o Zait que era esta época a ciência o modelo de ciência era das ciências naturais empírica cartesiano então a psicologia ela precisava atingir esse modelo para que ela fosse elevada a esse patamar de ciência de um conhecimento científico e o Wundt ele foi ele teve essa ele deu essa contribuição para a psicologia a a biografia dele é muito interessante muitas vezes a gente vê o Wundt como uma figura muito caricata mas além da da importância política da importância dele em ciências básicas estudando aspectos da percepção mesmo com o tempo de reação ele tinha uma uma importância ele tinha outras linhas de pesquisa mais aplicadas só falando em tempo de reação isso é muito interessante que isso foi uma uma um ganho muito grande que ele fez para a psicologia a psicologia ela tinha o que era chamado de vetos kantianos então o Manuel Kant em A Crítica da Razão Pura ele colocou alguns vetos para a psicologia falando que ela não ia conseguir alcançar o status de ciência um desses vetos falava que os eventos psicológicos eles aconteciam no tempo mas eles não aconteciam no espaço então era por isso que a psicologia ela não conseguiria alcançar o status de ciência e o Wundt ele fez uma ele pegou esse veto e usou a seu favor então ele falou foi mais ou menos o seguinte olha já que os eventos eles não acontecem no no espaço mas eles acontecem no tempo a gente consegue medir o tempo e aí foi ele passou a utilizar o tempo de reação ele não foi a primeira pessoa a utilizar a latência com que os os processos cognitivos ocorrem mas isso foi muito importante também pra gente conseguir ter um arsenal metodológico que fosse reconhecido por por pares de outras ciências e fechando o parênteses só falando ele tinha uma área de estudo que era uma psicologia social que era muito pouco conhecida também então é uma figura legal de estudar tem o professor Saulo se não me engano ele é da Federal de Juiz de Fora ele foi pra Alemanha e traduziu os escritos do Wundt do alemão pro português ele tem obra sobre isso bem bacana enfim uma vez que a gente passou pelas principais raízes históricas a gente vai falar pelas abordagens de estudo então as duas primeiras escolas que a gente vai falar o estruturalismo e a gestalt o próprio estruturalismo ele foi ele tem como expoente o Wundt e o Tichner que vai ser na América do Norte o estruturalismo ele vai ter um modo de pensar um zeitgeist que ele é atomista então você vai atingir o conhecimento de fenômenos complexos de uma área na medida em que você desvendar e entender os processos elementares que acontecem então se você consegue compreender os processos elementares psicológicos uma vez que você unir eles você tem uma compreensão de fenômenos mais complexos então você consegue entender processos por meio da somatória desses átomos psicológicos essa esse zeitgeist ele é muito influenciado pela ciência da época então você tinha a química que estudava enfim as moléculas você tinha a física que estudava os átomos você tinha a biologia que estudava células e você tinha psicologia que passou a utilizar essas unidades sensoriais básicas então você tem uma influência muito grande de teorias que são ascendentes que são bottom-up então de acordo com uma visão estruturalista a gente vai entender que isso aqui é um triângulo quando a gente soma todas essas sensações básicas o estruturalismo ele morreu enquanto escola de pensamento acaba que ele influencia outras mas ele vai ser muito rebatido pela gestalt a gestalt vai pegar também como objeto de estudo muita percepção e só fazendo uma contextualização aqui o estruturalismo ele morre ele é muito criticado por duas correntes teóricas que tem um avanço muito grande que é o behaviorismo e a psicanálise e quando a gestalt ela aparece no cenário ela passa a criticar um modo de pensamento que na verdade ele já está enfim já está quase que morto já esse atraso da gestalt eu acho que deve muito em função de dos principais pesquisadores eles estarem em centros onde não estão não são centros de pesquisa universidades pequenas então acaba que eles a escola de pensamento ela não teve um destaque como os grandes pensadores queriam porque a linha de pensamento que eles criticavam enfim já estava já estava quase que morta já mas enfim a ideia deles é que a gente percebe o mundo segundo propriedades relacionais e organizacionais então a gente tem choque com essa postura atomista que a grande máxima na gestalt o todo é maior que a soma das partes ele dá resume esse caráter relacional então a gente percebe algo em função de como que a gente relaciona organiza e vai selecionar elementos no ambiente numa simples somatória tá certo aqui esse cubo de Neckler que é um exemplo bem clássico ele vai mostrar isso se a gente fosse parte de um modelo estruturalista a gente não ia perceber esse cubo aqui no entanto o modo como a gente relaciona e organiza faz com que a gente perceba esse cubo aqui com borda aparente a partir desses círculos aqui pretos que eles não estão completos tá certo essa abordagem pelo menos na ciência na ciência básica ela foi absorvida em outras correntes de estudo em outras hipóteses em outras teorias a gente vai ver bastante a gestalt em algumas aulas mas enquanto abordagem de estudo a gente enfim ela não ela não acontece como acontece na clínica por exemplo se eu tenho alguns pessoas que se dizem que são da gestalt né uma coisa que é interessante também é que ela não trabalha só com a percepção a gente vai ter outros eventos mais complexos né se a gente for pegar aquela série de experimentos com primatas que aconteceu na ilha de Tenerife estudando insight é um grande exemplo de que a gestalt não ficou presa a aspectos da percepção ela pegou esse objeto de estudo porque para confrontar com o institutalismo mas enfim a gente caminhando a gente tem outras duas abordagens que a gente pode colocar em paralelo também se contrapondo que é o construtivismo e a abordagem ecológica o construtivismo ele vai ter uma tradição empirista e ele vai ele vai falar da importância da participação ativa do observador então fatores de alto nível descendente top down que eles vão estar influenciando a percepção do do sujeito então se a gente for olhar uma cena dessa por exemplo então a gente tem essas duas latas que elas estão tem uma certa distância entre si uma uma ilustração que a gente pode fazer do construtivismo é o seguinte a gente conhece uma distância aparente da lata superior a gente sabe mais ou menos a gente tem um tamanho familiar para essas duas latas isso foi aprendido então quando a gente tem sabe mais ou menos o tamanho de uma lata a gente consegue fazer correções estimativas perceptuais em função do conhecimento prévio que a gente tem com esses estímulos algumas dicas pictóricas de tamanho distância e profundidade que elas são aprendidas que a gente leva em consideração para a gente perceber no caso uma percepção espacial aqui isso se contrabanha com uma abordagem ecológica aqui onde a gente tem como grande expoente o Gibson é por isso que algumas pessoas chamam abordagem ecológica de abordagem Gibsoniana embora outros teóricos muitos outros teóricos vão escrever sobre essa abordagem ecológica aqui em que eles vão falar que o input sensorial a entrada de informação no ambiente fornece informações necessárias para a percepção então foca na relação adaptativa entre o observador e seu ambiente então eles vão falar aqui que basicamente a estimulação sensorial a estimulação do ambiente já vai dar informações o suficiente para a gente fazer estimações como essa aqui tá certo mais ou menos isso a gente vai estudar o Gibson lá em percepção de movimento por exemplo em que a gente vai ver como que alterações que elas são locais da matriz óptica faz com que a gente perceba o movimento isso é uma abordagem ecológica aqui o Gibson ele fala muito dessas granulações de textura que a gente chama de gradiente de textura onde a gente pela informação do que a gente recebe já na retina a gente tem essas informações de granulações em que a gente consegue fazer uma estimação de distância e tá na própria informação também aqui do quadro visual que a gente tá vendo que por exemplo cada lata ela ocupa só um tijolinho então a própria informação a imagem ela tá informando essa relação espacial pra gente e a gente não precisaria de aspectos de alto nível então de modo geral essa abordagem ecológica Gibsoniana fala que aspectos de alto nível pouco ou nada interferem na nossa percepção essa abordagem também a gente pode fazer um ponte com que a gente chama de hipótese da impenetrabilidade cognitiva que ela se se choca com essa cognição que ela é mais construtivista enfim a gente tem teóricos ainda que 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 aderem mais a essa linha de pensamento outra abordagem de estudo que a gente tem é computação então você tem uso de simulação computacional inteligência artificial você tem modelagens matemáticas e você tem redes neurais artificiais que que passam a querer entender como que a percepção funciona sistemas computacionais são interessantes porque a gente tem uma via de mão dupla a gente tem tanto sistemas computacionais tentando entender como que sistemas biológicos funcionam e a gente também tem é é sistemas computacionais que eles são feitos tendo como reflexo como modelo sistema biológicos e a gente tem sistemas biológicos que são entendidos por meio de simulação computacional então é mais ou menos isso a área da computação ela vai admitir esse pressuposto básico da abordagem ecológica então é pra você ter esse tipo de processamento aqui esse tipo de de percepção a gente vai levar em consideração aspectos do 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 ambiente mesmo pra gente formar um percepto uma cena coerente a gente não tem tanta ação a gente não vai ter ação de aspectos de alto nível né memória emoção por exemplo tá a menos que a gente comece a falar em redes que se retroalimentam né então esse já é outro assunto essa abordagem aqui computacional vai adicionar a ideia de que a percepção de características requer um modo de resolução de problemas então basicamente o que ela vai trabalhar é o seguinte você tem uma entrada de dados né um input aí você tem um processamento de informação e aí você vai ter uma representação interna tá esse modelo computacional ele pega como um modelo é o modelo dentro da ciência da computação para você tentar entender como que ocorre processos cognitivos né processos biológicos a gente pegou emprestado essa palavra aqui ó processamento da área de computação então a gente usa essa palavra porque às vezes não tem uma melhor então quando a gente fala que a gente processa informação né sistema cognitivo sistema sensorial processa informação o que que isso quer dizer quando a gente tá falando de cognição de psicologia a gente tá falando de alteração de alteração de sinapse ou então de processamento de dados ou então de taxa de disparo então de um ponto de vista biológico a gente tá falando disso então uma informação ela entra você tem um input sensorial essa informação ela vai percorrer uma rede ao longo à medida que ela vai percorrendo o padrão de disparo dos neurônios ele vai se modificando essa modificação de padrão de disparo neuronal é o que a gente chama de processamento de informação tá certo então essa é a nossa base biológica esse processamento de informação essa alteração de processo já do ponto de vista biológico acontece já na retina por exemplo na visão e nos outros sistemas sensoriais também a gente vai ver na próxima aula já um processo que se chama de convergência neural então um neurônio ele faz sinapse com muitas outras ou então o contrário que é o fato da convergência né então você tem você tem alguns neurônios que vão fazer sinapse com um neurônio só então você tem uma uma rede de neurônios e você tem o encurtamento desse sinal a gente pode falar então você tem o que a gente chama de de convergência neural muitos neurônios fazendo sinapse com um número menor isso acontece na retina isso acontece no núcleo geniculado lateral então essa informação ela vai sendo transformada à medida que vai sendo passada e criando uma representação interna e essa representação interna a gente passa a entender já com outro modelo que é da neurociência cognitiva que a gente passa a entender como que sistemas complexos eles trabalham esse modelo da neurociência cognitiva aqui vai pegar tanto paradigmas da psicologia cognitiva experimental mais novos métodos que a gente tem na neurociência então isso no início da década de 90 a gente tem tomografia por demissão de póstons a gente tem ressonância magnética hoje a gente tem ressonância magnética funcional com mais alta resolução neuroimagem óptica enfim uma série de técnicas em que a gente consegue ver em vivo sistemas sistemas redes complexas populações de neurônios trabalhando e a gente vê como que essas populações de neurônios elas interagem ao longo do espaço e do tempo como que você tem redes que se comunicam então isso a partir disso a gente consegue entender comportamentos mais complexos a partir dessa união da psicologia cognitiva experimental e das neurociências e eu não falei aqui da neurofisiologia neurofisiologia a gente pode entender como abordagem que ela foi prévia a neurociência cognitiva ela foi muito tradicional na década de 70 80 então você tinha um certo reducionismo biológico porque a principal ferramenta aqui era o registro de células isoladas de neurônios você coloca um eletrodo lá para registrar atividade eletrofisiológica de uma única célula depois você colocava em outra célula então acabava que você tinha um reducionismo biológico você queria isso da investigar e falar sobre grandes fenômenos da percepção e da cognição a partir de uma análise que ela é bem atomista assim mesmo bem do ponto de vista elementar sabe foi nessa época que a gente passou a ter por exemplo aqueles neurônios da vovó por exemplo em que neurônios paravam a um rosto específico e a gente chegou a um tipo de reducionismo aqui da atividade da atividade cognitiva da atividade da percepção tá certo mas enfim a gente teve a gente teve grandes ganhos aqui de conhecimento durante essa época aqui a gente passou a entender como que neurônios eles eram seletivos a estimulação muito específica aqui do ambiente que a gente tinha então neurônio que era específico a borda a contraste a frequência especial então isso foi foi uma época rica da neurociência apesar dessa dessa limitação desse reducionismo biológico aqui que ganhou em muito o modelo de neurofisiologia um dos que a gente mais utiliza para a percepção e que ganhou muito com a medida que a gente teve um avanço de novas técnicas em que a gente via sistemas funcionando então basicamente esses são basicamente os processos que a gente tem o que eu vou falar brevemente agora é é como que a gente vai estudar todos os sistemas sensoriais então o segundo módulo que a gente vai ver a gente já entra em visão então a gente vai estudar desde estimulação sensorial até respostas comportamentais isso vai acontecer em todo modo então como o que a gente tem que pensar o processo que a gente vai ter é mais ou menos isso aqui estímulo ambiental a luz é refletida transformada você tem processamento dos receptores processamento neural você tem a percepção e reconhecimento você tem a ação algumas observações aqui a gente está vendo parece que um processo meio que linear uma setinha leva a outra isso não acontece assim então esse processo não é tão linear você pode ter por exemplo processamento de alto nível aqui o que a gente está colocando como conhecimento aqui dentro desse balãozinho a gente pode entender como processos de alto nível top down então esses processos de mais alto nível influenciando aqui em processos de mais baixo nível certo então isso é uma observação que a gente pode fazer a outra é que dentro de cada caixinha dessa acontece muita coisa e você tem uma interação muito grande entre essas caixinhas aqui tá certo eu vou passar em cada ponto aqui bem brevemente então quando a gente fala do estímulo a gente tem que pensar algumas coisas então um exemplo que a gente está tendo aqui é de uma pessoa observando uma árvore e a gente vai passar por todos esses pontos quando a gente pensa no estímulo a gente pode pensar no seguinte então quando a gente vê uma árvore você tem parte do espectro de luz que é refletido na árvore e chega no nosso olho tá certo mas qual que é da estimulação ambiente quando a gente está numa sala com estimulação artificial e a gente sai lá fora com iluminação de um sol de meio dia a luminância ela aumenta na casa de centenas por exemplo então isso vai impactar o modo como a gente vai perceber além disso a gente tem que pensar na superfície dos objetos que elas vão absorver ou então refletir faixas específicas do espectro de luz outra coisa que a gente pensar é como que essa informação refletida ela vai chegar até o nosso olho porque a atmosfera ela pode estar mais denso ou não então você pode ter maior ou menor suspensão de partículas onde você vai ter maior ou menor refração de luz e vai influenciar na nitidez da imagem que a gente tem então são só alguns aspectos do estímulo ambiental que a gente pensa o segundo ponto aqui a gente está falando da luz refletida e transformada então a gente vai pensar como que a luz ela chega aqui no olho entendido como uma câmara está certo? uma câmara escura então a luz entra você tem a entrada de luz ela já é ela já é limitada ou não pela pupila aí você tem o reflexo dessa imagem aqui no fundo do olho numa parte que a gente chama retina e a luz ela vai atravessar toda uma camada de células e de vasos sanguíneos vasos sanguíneos muito finos até ela ativar essas células fotorreceptoras aqui e aqui a gente vai ter uma transformação dessa luz então aqui a gente já entra na parte que a luz é refletida e transformada a gente vai ter essas células específicas que a gente chama de cone bastonete que a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas que respondem a luz uma vez que elas respondem você tem aqui um potencial de ação que é gerado tá certo e aí você tem a transformação de energia eletromagnética no ambiente e energia eletroquímica uma vez que você tem um disparo de potencial de ação esse processo aqui esse sinal ele vai sendo transformado ao longo do tempo que é o que eu estava falando agora há pouco então só para a gente ter uma ideia isso aqui é uma representação muito simples de camadas celulares que a gente tem na retina então você tem células fotorreceptoras cones bastonetes células glenárias células bipolares células máquinas e à medida que a informação vai passando você tem um maior ou menor número de sinapses à medida que o sinal vai trafegando você tem um processamento de informação alteração desse sinal básico que a gente tem tanto no sistema nervoso periférico na retina quanto em áreas de processamento jacorticais aqui a gente tem áreas de processamento primário da visão e aqui a gente vai ter vias de processamento que elas são secundárias e terciárias o que a gente chama de processamento neural da informação essas redes neurais elas transmitem e alteram esses sinais por fim a gente tem o que a gente chama de respostas comportamentais então na medida que a gente organiza essa informação você tem uma representação neural dessa informação e isso é traduzido em algumas experiências psicológicas então você tem a percepção que quando a pessoa ela está aqui ela fala eu vejo alguma coisa então quando a pessoa ela consegue diferenciar um objeto do fundo quando ela consegue fazer essa delimitação de contorno de borda de cor de brilho tudo integrado uma coisa só isso é o que a gente chama de percepção a partir do momento que você utiliza outros recursos cognitivos no caso reconhecimento isso aqui é um é um pé de manga então você trouxe recursos da memória pra você fazer um certo tipo de classificação reconhecimento então isso isso é o reconhecimento tá certo e a partir desses processos aqui a gente pode ter uma ação ah vou lá pegar uma manga mais ou menos isso tá certo isso é uma uma experiência consciente aqui a gente tem uma diferença entre percepção e reconhecimento esses processos aqui a gente faz essa divisão entre percepção e reconhecimento não é de graça não essas funções mentais elas existem né então então um livro que ele é muito conhecido do neurologista Oliver Sacks que ele faleceu faz muito tempo que ele vai aquele livro do homem que confundiu sua mulher com chapéu e em um dos casos ele vai relatar o paciente acho que é o doutor P alguma coisa assim se eu não me engano que ele vai fazer uma descrição de uma luva ele fala assim ah essa luva é esse objeto ele é marrom ele ele é liso ele tem cinco pontas tá certo cada ponta tá unida a uma parte que ela é maior então aqui a pessoa ela ela tinha uma dificuldade de percepção de integração mesmo reconhecimento a gente pode pensar por exemplo uma pessoa que ela consegue perceber uma face mas ela não sabe ela não sabe de quem é tipo assim se é do seu pai se é da sua mãe por exemplo isso acontece em processo demencial você vê uma face você percebe mas você não sabe de quem é então você não puxa da memória outro ponto que eu queria trazer é que como eu disse esse processo ele não é unidirecional tá então em algumas situações você pode ter uma ação antes mesmo de uma percepção então de um reconhecimento que ele é consciente esse tipo de resposta esse tipo de mecanismo ele está relacionado a estratégias evolutivas que elas foram enfim elas foram adaptativas em algum momento durante a especiação e que e que a gente traz até hoje então para garantir a sobrevivência em determinadas situações é preferível você ter uma ação e reconhecer só depois no momento a posteriori tá certo isso está relacionado com essa importância evolutiva relacionada da sobrevivência então com isso a gente fecha esses esse processo perceptual que a gente vai ver em detalhe desde o estimulamento até a ação então aqui no final eu deixo um roteiro de estudos que se alguém quiser estudar respondendo essas questões você já tá aprendeu bastante sobre esse conteúdo eu deixo as referências básicas assim que eu que eu utilizei quem tem acesso ao Moodle pode acessar eu deixo algumas referências complementares que normalmente eu deixo o artigo artigo científico aqui eu tenho dois em português e deixo pequenos artigos em portais de divulgação científica que estão relacionadas a essa aula e eu sempre deixo o convite também pra acessar o nosso site de divulgação científica no próximo vídeo a gente vai entrar em psicofísica a gente vai ver limiares e métodos psicofísicos clássicos tá certo a gente vai acabar falando de outros métodos comportamentais importante em psicologia e a gente vai fazer uma discussão breve sobre percepção subliminar e é isso obrigado gente